O fato do enfraquecimento do que aconteceu sexta-feira, numa que era marcada para ser a maior greve de todos os tempos, ela mostrou exatamente a fragilidade dos movimentos sociais. Algumas das centrais estavam conversando para ter no al, para obter algum ganho na tramitação da matéria, isso já revela que você tem dois movimentos aí, e o insucesso de uma adesão fantástica reflete também no desempenho aqui do Congresso Nacional. O convencimento dos senadores em relação à necessidade, o mundo todo está fazendo isso, talvez o país que tem uma relação mais liberal em relação de capital e trabalho seja a Alemanha, a França está querendo copiar o sistema alemão que flexibiliza as relações de capital e trabalho, não é flexibilizar para perder direitos, é uma questão relacionada ao fato de que você está vivendo no século XXI com uma revolução tecnológica, sobre a qual, se você não estiver atento, você vai ser tragado por ela e o Brasil vai perder um grande espaço. No capítulo dos direitos sociais não há nenhum item lá que haja violação de quebra do direito dos trabalhadores, nenhum item, é só ler a Constituição no capítulo que trata disso. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.